E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Wolver trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez vocês pediram, tamo de volta em dupla dinâmica do World of Tanks, chegou pra abalar meu parceiro. E esse vídeo tá sendo patrocinado por World of Tanks, jogo grátis pra PC com mais de 100 milhões de jogadores no mundo. Mais de 600 tanques de guerra criados com inspiração e fundamento histórico, galera, pra ser o mais fiel possível à realidade e fazer você se sentir no comando de um tanque de verdade. Escolha entre tanques leves, médios, pesados, caça-tanques e artilharia pra dirigir em campos abertos, no deserto, escalar montanhas, se esconder em florestas, tem zonas urbanas, muito mais. Tudo isso online, ou seja, sempre vai ter uma maneira diferente de você jogar World of Tanks. E lembrando que tem servidor brasileiro, ainda por cima o melhor ping possível pra você se divertir com seus amigos. Eu vou deixar o link aí na descrição pra você poder baixar o game agora, de graça, não perde tempo. Inclusive, se você é novo no game, vai fazer o cadastro agora, ó, usa o nosso código promocional TANKMANIA e já começa com o pé direito, arregaçante, se liga. Vai levar de graça 7 dias de conta premium, 250 mil de créditos, o tanque de guerra premium T5 Excelsior, que eu jogo nesse vídeo aqui, que eu gosto muito dele. E ainda vai poder testar por 10 batalhas cada um dos tanques Tier 6, que eu vou falar aqui, ó, Tiger 1-3-1, Cremel B e o T-34-85M. Todos esses 3 tanques aí, ó, Tier 6, você vai poder testar por 10 batalhas, tá? São muito bons. Então não perde tempo, clica no link, usa o TANKMANIA e arregaça em World of Tanks. Agora bora pra gameplay que o Dracola, mano, a gente, ó, vocês vão ver, essa sua artida foi insana, se liga, vai ter muita gritaria. 8 points. Linha Mannerheim, na neve, Dracola. Eu adoro esse mapa, cara, a gente apanhou uma... Não, não, a gente deu pau nesse mapa uma vez, hein? Pela direitola, ali, não foi? Estamos o mais forte. Eu sou heavy style, mano. Eu precisava pegar um ponto, não avançar, né? Faz tempo que eu não sei jogar de heavy, cara. O real é essa mesmo, assim, humilde. A gente pode jogar pra esquerda, jogar safe, e é isso. Uma boa tática. Tem dois heavy brutos lá do outro lado. Médio, médio e um anti-tanque, hein? Ah, anda bem até essa carroça, velho. Ah, a gente tem Matildinha, hein? Cadê o Dracola? PVZzinho, PVZzinho. Vamos combar com o KVzão. Vai me empurrar, é? Gol. Será que eu já dou uma de doido e ruxo lá pras árvores da frente? Doidão mesmo? Acho que eu vou dar dessas, hein? Vai na curva da direita, pô. É, mas ali a gente vai dar de frente com os mano, né? Sim. Ou ali, ó. Aqui na esquerda a gente pode tomar um perdido. Bom, tem os malucos abertos ali, né? Eles têm visão. Derrubar as árvores e tudo aqui do... Do Ibirapuera. Tem pred aqui. Tem um maluco só aberto, hein? Travi um lá na frente. Já tá tomante ele lá? Não, o KVzão tá dando. Tá, dá ali, dá ali, dá ali. É só que é um KV contra outro, né? Não, tem um mais... Tem um Excelsior ali, ó. Tá embaixo. Tá embaixo. A gente não tem visão dele. Mas ele tem visão da gente, não, né? Não. Ele capotou! Ele capotou! Mas ele tá conseguindo atirar. É, ele tá conseguindo atirar, arrombadinho. Eu não sei se ele capotou, se ele tá de boa. Acho que ele tá de boa. Mano, tem dois malditos aqui, Dracola. Vai, vai. Dois grudentos. Vai encaixando, vai encaixando. Vai encaixando. Um já foi. Vambora, avança. Vai encostado, vai encostado. Pegar pedra, pegar pedra, né? Eu tô bem aqui. Agora eu fui visado aqui, tá? Pô, ele tentou pegar eu, não conseguiu. Tome, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Alguém tem que encaixar o Excelsior ali embaixo. Senão a gente vai tomar alguma captação aqui. É, mas o problema é... É, eu vou ruxar. O cara tá indo, o cara tá indo. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Isso aí, ó. Fecha o cara na direita aí, qualquer coisa. Vamo pra cima do cara da frente. Vamo pra cima do cara da frente. Vambora. Aí, ó. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Faltam um tirinho. Pegou o outro. Errei, muito feio. Ele errou eu. Esse aqui já era. Beleza. Isso é um anti-tanque aqui embaixo, tá? Fica ligado. Estão sendo visados? Não. A gente não tá sendo visado, a gente consegue descer atrás dele. Já tô dando aqui, já. Já vai, ele. Quebra, quebra, quebra. Não tenho mais mira nele. A lateral dele é muito forte, Dracola. Muito forte a blindagem. Quebra, quebra, quebra a esteira. Não dá, não acerta, velho. Acertei. Desativar a esteira. Já era, é nóis. É isso. Isso aí já era também. Reposiciona não. Reposiciona. Será que é uma boa voltar ou avançar? Não, a boa, eu acho que é uma, talvez seja uma boa voltar, que eu não, é, tem muita gente deles ainda. Ou a gente vai. Ou só vamos. É que a gente não vai ter cover, né? Nenhum. É. Se tiver alguém na direitola que eu abri no pixel, azedou o rolê, velho. É, mano, vambora. Ó, ó. Você puxa a fronteira, mano. Quem tá puxando a bandeira é nóis? Ou estão só alertando? Ó. A gente vai começar a puxar agora, quando chegar. Mano, o problema é, o anti-tanque já foi, né? Os caras tão chegando lá, a gente consegue chegar primeiro. Bora. Os produtos que destruíram lá. Tem três lá. Tem três lá. Vou passar pela negativa da direita, hein? Eu tô indo meio louco. Se eu tomar, beleza. É, você é maluco. Você é doido. Você é doido. Eu posso tankar pela lateral, por isso que eu posso arriscar um pouco. Crazy man. Chega logo, chega logo. Atitude, atitude. Arregaça, bora. Opa. Lá na ponta. Eu ouvi. Você vai tomar das costas ou... Tô errando, velho. Droga. Os caras lá de trás não vieram ainda, mano? Não. É, perdemos. Acho que a gente perdeu. Cara, o KV-1 tá bem posicionado, tá ligado? Não, o problema é que os caras já tão chegando na nossa bandeira. Eles tão chegando em penca, tá ligado? É, o problema é que esse cara consegue me matar se ele quiser, tá? Mas só tem ele se protegendo. Já o resto dos outros caras tão já... Já tão chegando no maluco aqui, ó. Que tá protegendo. É, eu entrei. Ó, esse é o problema. O cara tem visão e vai arregaçar minha torre. Vai dando uma... Vai dando uma... Eu não dou, eu não dou, eu não dou, eu não dou. Eu não tenho visão. Não, só a ré. Aí, pronto. Você é um pouquinho pra frente? Não, o problema é o outro lá, ó. Beleza. Tenta ajudar, tenta ajudar, que ele tá focado no caminho. Mas esse outro tem que entrar aqui, se ele... Mas não sai, mas não sai. Não sai da área, só tenta ajudar. Pegar visão. Consegui ver, beleza. Se não consegui, volta. Tá lá, viu? Não precisa, não precisa. Não precisa, é boa, é boa ficar aqui. Acho que eu vou camuflar na arvorezinha com o mano aqui, ó. Dá até o cover pra ele, tá ligado? É isso. O cara tá protegendo bem a base, mais ou menos. Vai tá protegendo. Aí, tá conseguindo deixar o cara desativado. Já era. Focus. Já era, nossa. É o ganhas, né? É o ganhas que se fala. É isso, é isso. Começamos como, já, vens? Salvamos, salvamos. Eu botei meu corpo ali pra proteção. Partidinha foi agressiva, hein, Dracola? Que isso, mano. Então bora. Isso, mapinha é legal. Esse mapa é legal. Cidade de Fantasma. Só que ele é complicado. É. Eu nunca joguei. Nunca joguei esse mapa. Não. É que ele, a gente pega até o sete, né? Ah, ele é muito aberto, né? É. Então tem muito tanque. Muito espaço. Cara, vale a pena ir pra direitola lá, será? Pro norte mesmo? Ou pro sul? A gente é o tier mais baixo. Então é bom a gente andar com os gigantes. Nossa, pegamos o tier sete, velho. Agora que eu vi. Putz. Sim, esse mapa é briga pesado. Nossa, a gente vai ter que ficar recuadão. Peraí. Poseidon, Gaston. Caraca, ô, Draco. Essa partida aqui tá insana. Não sei nem pra onde a gente vai, mano. Eu sou tão pequeno que eu tô bem chateado aqui. Nossa, não sei nem pra onde eu vou, gente. A gente caiu numa partida aqui que só tá gente grande, mano. A gente é zero é linha. Tô com medo de andar até, mano. Vai que eu risco a Ferrari do cara ali, mano. Ferrou. Eu acho que eu vou seguir esse cara aqui, mano. O maiorzão? É. Dá um suporte pra ele? É, vou empurrar ele. Cara, que mapa lindo, velho. Que isso. Vai, irmão. Vai. Eu vou ativar até o bagulho normal. Vai. Vai atrás de mim, empurra. Ai, meu Deus. Fez curva sozinho. Vamos, vamos, vamos. O cara deve tá voé. Sai da minha bunda. Sai pra lá. Sai. Eu tô visado aqui pra caramba, velho. Nossa senhora, mano. Maluco deletou, mano, velho. Você tá doido? O KV-1 foi fazer o que ali, velho? Ah, eu fui visto. Não, não. A gente tá sendo muito visto. Tem muito cara na direita. O problema é que você não pode dar cara pra esse VK-30, tá? Mas de jeito nenhum, velho. Ó, vai dar treta aqui, Dracola. Você não tô aí. Vou chegar, então. Vou de poucas. Vou de poucas, hein, mano. Vou de poucas ideias. Cheguei. Vai atrás dele. Bora, bora, bora. Vou desativar a esteira. Regacei, regacei. Eu também. É isso. Tirei a esteira. Não tem um ponto, cara. Só dá a recocheteou, velho. Só dá a recocheteou. Cuidado com a esquerda. Cuidado com a esquerda. Ai, as costas, as costas, as costas. Sai, 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 sai. Meu Deus do céu. Ai, minha bunda. Passei. Sai, 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 sai. Eu não sei o que aconteceu, mano. Chegou um VK30 ali no fundo, mano. Não, tomei um tiro no brother, eu acho. Tem os caras que avançaram lá e na frente lá, nossa. Ai, ai, ferrou. X-axa o cara, velho. Eu não consigo te ajudar, velho. Dei dano crítico. Vou indo. Mano, tá vindo o VK. Nossa, o VK tá vindo na fúria, velho. Eles vão me combar, mano. Você bota um ferro? Tomei, velho. Vai, ô caceta. Vem, tamo pai, velho. Agora veio. Agora ele veio. Agora ele veio, o Drogkin. Me ajuda. Eu tô tomando de algum lugar, velho. Sai, 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 sai. Sai, relaxa, relaxa. Vindo, tá vindo. Ah! Meu Deus. Ativa o bagulho e sai correndo. A gente tá preso aqui, velho. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Eu quero que sou o chefe. O chefe tem que atirar, velho. Mata o chefe. Mata o chefe, por favor. Obrigado. Vou ter que passar, velho. Vou passar. Caguei. Tá, tô chegando, tô chegando. Me viram. Tá aqui. Tá aqui, atrás de mim. Tô me procurando aqui. Mano, eu não consigo nem riscar a blindagem. Só tô quebrando a esteira do cara aqui, velho. Ou atiro na esquerda ou atiro na frente, mano. Acertamos o inimigo. Troca a munição. Mano, não vai, velho. Preciso de ajuda aqui, mano. Mano, minha munição nem faz cóceca no bicho ali, velho. Cadê, Dracola? Cadê? Me salvaram, me salvaram. Não sei o que foi. Salvaram? Aqui eu vou ter que abortar a missão aqui, mano. Não tem muito o que fazer, não, velho. Sai fora, velho! Sai, 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 sai. Sai que o maluco tá pescando eu aqui com aqueles morteiros do capeta. Vai fora, velho. Me acompanha, me acompanha. Vai pra frente. Bora, bora, bora. Tem um cara aqui com pouca vida na minha frente. Eu sei. Ele quase me atirou, ele quase me atirou. O maluco tá tentando, hein? Mano, esse cara é forte, Dracola. Não vou conseguir brigar com esse cara, não, mano. Tem a cara aqui, velho. O cara tá lá em cima, mano. Esse cara a gente vai tomar. A gente vai ter que ir lá catar ele, velho. Pra onde você foi, Dracola? Eu me perdi. Eu não sei. O que você tá fazendo, cara? Eu não sei, velho. Tem muito cara aí dentro. A gente tem pouco tempo. E os caras tão se protegendo demais. Ele vai pegar a base ali, velho. A gente vai ter que rushar nesse mano, velho. Ninguém tá vendo a gente. Silêncio. Ninguém tá vendo a gente. Ganhamos. Fala que ganhamos. É lógico, 12x11, Dracola. É isso, cara. Brasil. Os caras se entrecheirou. É isso, pô. A gente é Tier 5 ganhando dos caras, velho. Que isso, mano. Tá maluco. Nem sempre se ganha uma guerra eliminando inimigos. Se ganha uma guerra se escondendo no melhor buraco que você achar, velho. É isso. Caraca, mano. Isso é louco. Fizeram muito dano. Olha lá. Eu destruí um. Eu matei um. Dá licença. Eu matei um. Tá bom, tá bom, tá bom. Ótimo. Tá bom. Ótimo. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham se divertido e gostado dele. Se você gostou, estoura o likeão aí. Não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo. Se inscreva e ativa o sininho. A gente jogou ao vivo essas partidas, tá? No meu canal de live. Overman.live. Foi muita zoeira. A gente jogou ainda muitas outras, tá? Então, se você quiser curtir muito mais gameplay, é lá na live, tá? E quer jogar World of Tanks? Dá pra jogar com a gente, inclusive. Baixa agora o link que tá aí na descrição. E se for cadastrar agora, jogadores novos podem usar o código promocional TANKMANIA. E vai levar de graça. 7 dias de conta premium. 250 mil de crédito. Tanque de guerra premium T5 Excelsior. Que é muito bom. A gente jogou nesse vídeo. Além de 10 batalhas com os Tanks Tier 6 Tiger 131, Chromel B, T-3485M. Não perde tempo. Baixa agora. Cadastra. Use o código. Vai começar benzaço. Demorou? Obrigado aí, galera do World of Tanks, por ter chegado junto. A gente vai ficando por aqui, galera. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui.